Eu lembro assim que na universidade a gente é o super homem, a mulher maravilha, a gente pode tudo, não é? Até rasgar o caderno da universidade, não vai pagar mais nunca, não é? Eu digo assim, se alguém perguntar por mim, eu sou poeta que adoleceu criança, porque a minha infância brotou no seio mesquinho da sociedade. Porque os meus dedos calejados escreveram logo cedo para aqueles que acreditam que podem alcançar as estrelas antes que o mar. Se alguém perguntar por mim, eu sou a rosa viva dos cactos, porque não tomarei ante a tempestade. Eu sou a resistência do Mandacaru, porque não deixarei perecer a cada instante a esperança que brota em meu peito poeta.